Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rivas. No vídeo de hoje, guys, a gente vai estar falando sobre o IS-6, beleza? Antes da gente ir lá para o War Thunder, eu quero mostrar para vocês o seguinte, começou ontem a Summer Sale do War Thunder. Não está tendo muita coisa legal aqui, mas dá para você aí que está começando a jogar, tentar tirar algum proveito aqui dessa promoção, beleza? Lembrando que eu não sou parceiro da HIG, pelo menos não ainda, estou tentando fazer uma parceria com eles. Então, independente se você comprar alguma coisa aqui ou não, eu não vou estar ganhando absolutamente nada, beleza? Lembrando que tem uma nota aqui avisando que a promoção é somente para usuários de PC, tá? Eu não faço ideia do motivo ou por que não é disponível para console, tá? Eu imagino que tem a ver alguma coisa aí com mecânica de microtransação, comprar alguma coisa através de uma loja, talvez a loja da... Eu não manjo muito de console, né? Eu não tenho, me mexo só com PC. Eu imagino que tanto a loja da Xbox ou a lojinha do Playstation, né? Eu imagino que, sei lá, a DT Tasha e a HIG, vocês sabem como é que ela é, né? Ela está tentando ganhar o máximo possível. Então, ou você compra direto no site ou somente pela loja da Steam, tá bom? Então, vamos lá. Summer Sale Packs. Eu vou fazer uma visão geral aqui, muito rápida e bem nas coxas, tá bom? Com certeza tem algum outro youtuber aí fazendo uma análise disso aqui, bem melhor do que é que eu vou fazer, tá bom? De cara, dá para ver que não tem muita coisa boa, tá? Mas temos aqui o IS-6, que é de versão garantida e é a minha principal recomendação para vocês, tá bom? Temos o Objeto 120. Eu não curto muito esse tanque por um único motivo, tá? Eu acho ele muito interessante, tá? Ele tem uma arma muito boa, é um tanque muito bom para sniper, só que ele tem um BR um pouquinho mais alto, né? Ele tem um BR um pouco alto e eu acho que acaba caindo em partidas que ele fica muito fora de lugar. Isso é, na minha opinião, entendeu? A grana é tua, tanto é que ele é até um pouco mais caro, tá? Ele tem um tier aí um pouquinho mais alto, tá? É um tanque de nível 5. Temos aqui também o T-29, é uma recomendação boa, eu não adquiri ele, tá? Mas não é um tanque ruim, você que, sei lá, não quer jogar com russo, quer jogar com americano, tá aqui uma boa pedida para você estar começando a jogar BR-7 também, certo? Nível 4, é um tanque legal. Temos aqui também o King Tiger, sendo bem sincero, para quem joga com a Alemanha desde sempre, tá? Eu tenho anos e anos e anos aí que eu jogo War Thunder, praticamente 90% do tempo que eu joguei War Thunder foi sempre com os alemães. Eu não recomendaria, tá? Comprar, adquirir veículo prêmio, pegar um Tiger prêmio, tá? Não recomendo, acho melhor jogar na raça mesmo, desbloqueia o Tiger lá e joga com ele, tá? Agora comprar ele aqui prêmio, sei lá. Não achei muita vantagem não, tá? Vamos lá, temos aqui o pacote do AVRE, tá? O Centurion MK5. Cara, eu morri algumas vezes para esse tanque aqui, tá? Ele está caindo contra o meu IS-6. Eu não curti muito, eu não curto tanques com cano muito curto, principalmente tanques modernos que não tem um telemetro a laser, tá? Tanque moderno para mim já tem que ser com telemetro a laser. Então, se for para comprar um tanque moderno que não tem telemetro a laser, eu acho que não vale tanto a pena assim, tá? Guys, olha só, é opinião minha, tá? Eu não estou colocando estatística nem nada na balança, não. Mas se você filtrar aqui pelos mais vendidos, ele está aqui embaixo, tá bom? Temos também uma opção aqui, cara, muito bizarra. Eu detesto esse tanque aqui. Ó, temos aqui o Term 3. Esse Term 3 aqui, cara, ele tem uma puta do ametralhadora por cima, ele é um tanque bem engraçado. É um tanque aí moderno já, apesar dele não ter telemetro a laser, tá? O problema que eu vejo com ele é a blindagem, tá? Ele é bem molinho. Quando você fala de tanque com blindagem boa mesmo, efetiva, você sempre vai mirar ali no tier mais alto da Segunda Guerra, né? É Tiger, é o IS, porque para a época, né? A blindagem era muito absurda em relação à tecnologia da arma e do tipo de projétil, né? Da munição que tinha na época. O tanque moderno não interessa a blindagem que ele tem, em teoria, tá? De mais ou menos aí não importa tanto, porque a tecnologia do projétil, né? Da munição, da balinha ali, ela é muito perfurante, né? Então, o meu problema com esse tanque é esse. Eu acho ele legal, eu acho ele interessante. Tem gente no jogo que chama ele de câncer, né? Que ele é uma desgraça esse tanque aqui. Parece ser um tanque interessante. Eu não pegaria porque ele tem um BR alto, né? Eu vou cair contra outros tanques de BR mais alto e não acho que ele dá tão pau a pau assim contra outros tanques do mesmo BR, tá? Então, eu passo, tá? Não pego. De opção de aeronave, guys, como eu joguei só com alemão, eu não vou falar nada. O que eu sei é o Dora é legal, Mustang é legal, o Ivern é muito legal. O Ivern eu estou cogitando pegar ele, tá? Negócio que eu nunca joguei com britânico, não tenho muita afeição assim, ah, nossa, que vontade de jogar de britânico. Então, eu não sei se eu pegaria o Ivern. O T29 também está na minha mira. Eu ia pegar ele, não porque eu acho ele um tanque excelente, mas mais por conta da promoção em si e por CBR 7.0, daria para eu dar uma torada até legal ali na árvore dos tanques americanos, tá? Daria para dar uma moída nela ali até interessante, tá? É claro que do BR-7 para frente vai ficar um pouco mais difícil, mas até chegar no BR-7 dá para a gente pegar muito jumbo interessante ali e dá para brincar bem. Para quem está começando a jogar o Artander agora, tipo assim, nunca jogou o Artander na vida, cara, está tendo uns packs aqui. Deixa eu ver se eu acho. Você tem aqui, ó, por R$12,00, R$20,00, R$25,00, R$25,00, R$25,00. Você tem pack, cara, para ganhar R$1.200.000 de Silver Lions, conta prêmio por 7 dias e vai pegar dois veículos prêmio. Cara, isso aqui eu acho o ouro. Na época que eu comecei a jogar o Artander, né, há anos e anos atrás, não tinha isso, tá? Pelo menos na época eu não acompanhava tanto assim, mas para quem está querendo começar a jogar, cara, esse pack britânico aqui, ó, super interessante. O... Cadê o pack... A gente não tem pack... Ó, o pack russo, interessante também, o T-126, junto com esse aviãozinho aqui, vai dar para você fazer uma jogatina legal. Claro, guys, é nível 2, tá? É BR muito baixo. Isso aqui, eu estou falando assim, é R$20,00, que você vai estar pagando num negócio que você vai começar a jogar hoje. Isso vai dar um gás na sua conta, assim, absurdo, tá? Eu diria que quem vai começar a jogar o Artander do zero hoje, talvez isso aqui seja o canal, tá? Pegar, aproveitar a promoção e já taca aí. Pega um veículo por 100 conto, pega um aí nível 2 aí por 20 conto, 25 conto, vai, dá para brincar. Legal, cara. Vamos lá. Vou ir para a aba 2 aqui para ver o que nós temos aqui. Temos aqui também o German Beginnings Pack, né? Por 12 conto também, é um nível mais baixo ainda, né? Nível 1. Você vai ter o Julineu aqui, o 88R2, e esse SDK 140, tá? Não conheço, eu conheço só o Ju 887 aqui, mas esse tanque aqui mesmo, eu nunca nem brinquei com ele. Temos aqui também o M72-8CEV. Cara, eu detesto esse tanque. Ele tem a mesma ideia do Centurion MK5 aqui, ó. É cano muito curto, e se eu não me engano, a munição é o que eu chamo de massinha de modelar, aquela munição que ela amassa no tanque inimigo e dá uma explosão. Então, normalmente, é uma munição boa para tanque que tem uma blindagem muito alta. Mas eu, particularmente, não curto, tá? Não gosto desse tipo de veículo. Por quê? Porque entre pagar R$125 nisso aqui, eu prefiro pagar R$100 no IS, R$100 no T-29, ou R$100 no Objeto 120, entendeu? Ou até mesmo no King Tiger, tá? Sem conto. Não acho que vale R$125, tá bom? Ah, Rivas, mas eu gosto de jogar, não, beleza, aí é contigo, entendeu? Você gosta de jogar, gosta da munição, gosta desse estilo de game, aí é com você. Temos também aqui o Somua, tá? Eu não curto ele, tá bom? Eu não curto. Eu nunca gostei de jogar com... Não sei se isso aqui é... Isso aqui é França, né? Francês. Nunca joguei com França. Não curto muito. É um tanque que eu sei que muita gente gosta. Tem uma arma muito boa, mas não sou a melhor pessoa pra estar falando a respeito dele aqui. Enfim, guys, o resumo é esse, tá bom? Eu adquiri aqui o IS... O IS-6 é de versão garantida. Esse tanque aqui é absurdo. De tudo isso aqui, a minha recomendação cai em cima do IS-6, tá bom? Tô pensando aqui também se eu pego o T-29 ou o Ivern, tá bom? Eu vou analisar, vou testar esses dois veículos aqui, né? Tanto o tanque quanto a aeronave. Vou ver melhor se eu vou curtir ou não. E é isso. Vamos lá pro Power Thunder, que eu quero mostrar pra vocês aqui o IS-6. Vamos lá. Eu vou tentar passar pra vocês uma visão aqui de estratégia com ele. Coisa, tipo, muito rápida. Vai ser bem nas coxas aqui. O IS-6 tem uma blindagem muito boa, tá bom? Ele tem uma fraqueza aqui na junção da solda, aqui nessa parte de baixo, onde o cabo de aço aqui tá passando. Mas, cara, mandar um tiro aqui é muita cagada. E a lata daqui da parte de baixo também, ela é consideravelmente fraca. Se você tiver com o tanque inclinado dessa forma aqui, ó, eu morri algumas vezes dessa forma aqui. Mas isso também foi cavalo, né? Você tá com o tanque inclinado dessa forma, se o tiro acerta essa chapa aqui de baixo, vai entrar quase que num ângulo reto. Então, ela não vai dar o ricochete pra baixo. Então, fica esperto quanto a isso aí, tá? A principal fraqueza desse tanque aqui, na minha humilde opinião, é os dois ZOIN aqui, ó. Eu sempre chamo isso aqui de ZOIN, mas é o furo aqui do artilheiro e da... Ah, não, a metralhadora fica do lado de cá, tá? Esses dois buracos aqui, imagino que seja só do... Sei lá, do artilheiro, enfim, da câmera aqui. Aqui é a fraqueza desse bicho, tá? Normalmente, os caras que manjam de hortanda, que jogam hortanda já há mais tempo, todos eles que toparam comigo em batalha, o lugar que eles ficaram tentando me acertar era aqui nesses dois furos. E pra tentar evitar isso, tá? É sempre manter o cano tampando os furos, tá? Você tá de frente pro seu inimigo de modo que ele não vê os furos, tá? Claro, você vai ter que exibir esses furos aqui pra ele uma hora ou outra pra realizar um disparo. Só que no tempo que ele tá recarregando e você também, e ele realiza um disparo na sua frente, você não fica virado pra ele totalmente, tá bom? É quase que certo que qualquer tiro que pegar aqui na torre ou aqui na parte em volta aqui da sainha dele vai dar ricochete e aí é o tempo que você vai ter pra virar pro seu inimigo e mandar a braba, tá? É mais ou menos assim que funciona. Outro problema desse tanque é o seguinte. Normalmente, você vai ter problema pra abaixar a mira, tá? E não pra subir a mira, ok? Então, evite, tá? Se possível, claro que cada situação é uma situação de você ficar num lugar muito alto e querer mirar num cara que tá muito abaixo de você. Não vai dar muito certo, tá? Se você querer mirar num cara muito abaixo de você, você vai ter que inclinar seu tanque pra frente, você vai ter que usar o terreno à sua disposição. Só que o problema é de você inclinar o tanque, esse tanque aqui pra baixo, você acaba tornando toda a armadura na parte da frente dele um pouco mais fraca pra tiros que vão vir de frente pra você, porque você vai tá, né, inclinado ali com ele. É um tanque baixinho, né? Se você for comparar ele aí com outros tanques pesados, da mesma classificação dele, do mesmo nível, do mesmo BR, você vai ver que esse tanque aqui é um tanque muito largo e baixinho, tá? Isso aqui é uma excelente vantagem. A metralhadora dele é muito boa, tá? Essa metralhadora superior dele aqui dá pra você estourar a lagarta de quase que qualquer outro tanque, tá bom? E, guys, o que eu posso dizer é o seguinte, eu gostei muito desse tanque. Vamos voltar lá pro menu. Eu detesto ficar falando em teoria e não mostrar na prática. Eu aprendi a jogar War Thunder vendo outras pessoas jogando e vendo como eles jogavam, tá? Cansei de ver vídeo tutorial pra aprender a jogar, pra ensinar isso. Cara, na teoria eu nunca peguei nada, tá? Só pra gente olhar aqui a blindagem do... 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 Do I.S. Então, assim, ó, de frente, olha só, sem penetração, ricochete, sem penetração, claro. Aqui, ó, temos o ponto fraco, que eu disse, né? O zoinho, normalmente aqui é o lugar que os caras vão te pegar. Tá, não é muito, assim, usual aplicar a ideia de angular esse tanque da mesma forma que se faz com o Tiger, tá? Mas funciona também, tá? Eu costumo angular e muito esse cara aqui, porque acaba sendo efetivo. Eu não li isso em lugar nenhum. Isso aqui foi, tipo, experiência minha jogando o game mesmo, tá? Brincando com ele aqui, eu percebi que... É muito complicado do cara te matar se você tiver angulado. Claro que aqui na bochechinha da torre, tá vendo que tá verdinho, ó. Aqui entra que é uma manteiga, beleza? De frente, a história é outra, tá? De frente, a história é outra. Aqui dá um ricochete. Outro lugar aqui nele aqui, que é muito ruim também, mas eu morri, acho que uma única vez, foi aqui na escotilha, ó. Nas duas cúpulas superiores, tá? O tiro entra, perde velocidade na parte de trás, o estilhaço estoura pra baixo e mata a tripulação, certo? Acontece quase que a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Eu não sei, guys, se essa telha... Eu chamo de telha, tá? Essa telha aqui com essas duas dobradiças, não sei se isso aqui era uma ideia pra causar um ricochete, tá? Mas todo tiro que passa aqui, ó, se ele encosta nessa telha, ele passa moendo. Ele só ricocheteia pra cima, se acertar aqui na cabeça da arma, tá? Olha só. Aí ele voa pra cima. Eu até achava que esse negócio aqui, ó, era pra... Deixa eu ver isso aqui, ó, peraí. É, olha só. Tá funcionando, mas normalmente isso aqui não me salvou, tá? Normalmente isso aqui não me salvou. O cara mandou o tiro aqui, isso aqui não ajudou pra nada, tá vendo que ele moeu aqui a telha e entrou na escotilha. A parte de trás aqui, guys, tem gente que gosta de fazer o meme de andar com esse tanque aqui de ré, tá? Eu não recomendo. Você vai dar... Eu ia falar assim, você vai dar a bunda pro cara. Você vai dar a parte de trás aqui do tanque pro cara, ele vai destruir seu motor, ó. Você não vai conseguir fazer nada. Não vai acertar a tripulação, né? Imagina que isso aqui é um motor V12 a diesel, né? Ele vai penetrar, mas não vai... Opa! Matou aqui o... Acho que o artilheiro ou o comandante, hein? Então, assim, tem gente que gosta de fazer isso. Mas, cara, aí é meme. Pra mim tá jogando errado. Um estilhaço ou outro pega no pessoal da frente aqui, entendeu? Então, é jogar de frente mesmo. Jogar do jeito certo, tá? Eu tava falando, ó. Aqui na quininha dessa solda aqui, ó. Tem uma fraqueza mais ou menos aqui, ó. Tá vendo, ó. Se pegar bem certinho aqui, vai matar o motorista. Vai entrar o estilhaço, tá? Essa janelinha aqui deve ser feita de vibranium, tá? Porque quase nunca fica verdinho aqui. Claro que agora tá verdinho pra penetração. Mas de... Eita porra! Não entrou não, hein? Tava marcando aqui que penetração possível. Mas não foi tão possível assim. Eita porra! Entrou que matou todo mundo. Beleza. É... Bom, é isso. Chega de falar. Bora aqui pra partida. Lembrando que... Essas partidas vão ser editadas. Eu vou jogar várias partidas aqui. Vão pegar vários momentos legais. E aí eu faço um corte. E coloco aqui no restante do vídeo. Beleza? Mas, em resumo, recomendo muito o IS, tá? O IS 6 é diversão. Garantida. É um BR gostosinho pra se jogar. Eu comprei esse veículo ontem. Eu rushei igual um condenado aqui. Peguei o BRT80A. Já coloquei ele aqui na pare também. Pra dar um suporte. Já tô pegando aqui o IS 3, que também é BR 7. Eu recomendo colocar ele no quarto slot, tá bom? Porque aqui no quarto slot você não tem nenhum 7.0, tá? Lembrando que aqui no primeiro slot você vai ter o T44, você vai ter o IS 3, vai ter o 80A aqui, que é tudo 7.0. Então vai dar pra fazer um combo legal. Lembrando que o ZSU aqui, 57, também é 7.0. Então dá pra você fazer uma pare completa de 7.0. Beleza? Então é isso. Bora lá pra partida. Ali, ó. De lado aqui ele mata a gente, mas ele não tá ali. Toma cuidado. Perdeu a visão. Já era. Sabemos que tem dois. Agora é ficar atento. Perdeu o tiro. Vamos pegar a cover aqui atrás da pedra. É isso aí. Ficar atento agora. Correu. Ó, lá em cima. Ó, o IS, ele tem essa carência aqui de tempo de reloading, tá? Então vai demorar um pouco pra gente poder dar um próximo tiro. Apesar do que, eu já tô upando a minha tripulação. Então assim, já tá um pouquinho melhor do que é o de costume, ó. O cara tá ali atrás. Amigo nosso ali. Agora é ficar atento. Tomar conta das laterais. É um tanque bem ágil, tá, guys? Pra um tanque pesado, ele é muito ágil, cara. Anda muito bem. Tem um cara ali ainda. Complicado avançar aqui por conta do... Do cenário, né? Por conta do tipo, do objetivo. Pode ter tanque inimigo lá em cima, mirando aqui embaixo. Ninguém aqui. Tranquilo. Tamo... Tamo safe. Dá pra... Dá pra avançar. Não sobe nem a pau. Vamos abrir pela lateral. Indo por aqui, ó. Ó. Esparo realizado aqui em cima. O problema é que a gente vai ficar exposto, ó, pra quem tá lá em cima no morro. Qualquer disparo... Nossa senhora. Cadê? O cara lá. Embaixo aqui também. Droga. Agora ele sabe onde eu tô. Ele não sabe. Ele não sacou ainda. Nossa, mano. Que droga, velho. Olha a merda. Mataram lá, ó. Nossa, sem querer eu cliquei com o mouse, velho. Puta merda. Pra ficar quietinho, hein. Como assim? São dois. Claro que eu vi. São dois. Se tiver alguém do spawn inimigo vindo pra cá, cara. Oi. Um de cima tá tranquilo. Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar porque o spawn deles tá aqui atrás, cara. Se alguém nascer aqui, tô fudido. Ó. Muito fácil. Já era. Analisa em cima os morros. Tem que conhecer muito do mapa também, né, guys? Quem começa a jogar War Thunder por agora, né? Novo no jogo. O primeiro, a primeira coisa, assim, que quebra com o cara que começou a jogar é não conhecer o mapa. Infelizmente, isso aí é só jogando game. Agora, ó. Complicou pra mim, porque eu vou ter que ficar de costas pro spawn inimigo, de costas pro morro. Mas eu vou invadir aqui e vamos tomar a bandeira. Como eles tomaram bandeira, provavelmente eles vão poder voltar com o avião. Isso é ruim. Ó, tamo bem no jogo. Partidinha, essa partidinha aqui, eu acho que vai dar, vai dar bom, vai dar bom. Vou ficar entre uma pedra e outra aqui, ó. Virando aqui e analisando pra cá, ó. Droga. Não vi de onde que veio. Puta que pariu. Não vi. Tem que baixinho. Bom, mas é isso aí. Capturamos uma bandeira. Três inimigos abatidos. Bora pra próxima. Esse mapa aqui também é legal. Eu gosto. Vamos. Vamos. Vamos A, vamos B. Vamos pra A. Já tá indo 2 e S6 pra lá. Tentar deixar um pouco mais equilibrado. Tô indo muito no aberto, tá? Tô indo muito no aberto, tá? Tentar. Isso não é muito bom. Os carinha passando aqui. Tentar. Ali é... Não sei se aquilo ali é o cara Nossa, mano Eles tão passando, tipo Lá por trászão, velho Tão passando aqui, ó Nossa, cara Passou muito tanque pra lá Tá ruim aqui, velho Vai brotar muita gente ali, ó Agora aqui droga aqui não pode ser se ali todo cercado aqui droga que isso cara resistiu ainda que isso eu acho que tem outro tem outro eu me fodi não me fodi muito ruim tomei de cá quem foi como é que eu fujo daqui velho vamos recuar agora droga droga tô tendo que nossa atirar na arma dele errei na pontinha do muzzle hum vira o cano vira o cano vira o cano isso vira o cano pra ele não acertar pronto já sei onde ele tá pelo menos bota a cara aí de novo bota a cara de novo vem que eu quero ver errei puta que pariu mano do senhor tem que controlar tiro de dois lados é foda estragou meu muzzle velho puta que pariu bota que pariu bora bora mano esse tanque aqui é uma piada velho tudo bem não matei ninguém e tal mas olha o quanto que eu tava resistindo dá pra parar aqui agora acho que vai ser arriscado demais eu recuar mais do que isso dá pra ficar de boa aqui cara 10 segundinhos tamo na ativa esse tanque é absurdo velho os caras simplesmente não conseguem me furar aquele tanque que tava aqui na A é o T29 tá se eu não me engano é o T29 tamo pronto pronto pra briga eu queria que ele realizasse um disparo cara viva puta que pariu aí você tá sacando a edge matou eu não vi de onde vocês viram ali ó foi a oportunidade foi a oportunidade de você matar um kiss o problema é ficar de lado pra ele aqui na torre só me esconder aqui de novo cara eu não vou matar ninguém nessa partida mas vocês tão vendo o potencial do tanque só que os caras tão me fudendo aqui né tô perdendo pulata perdi o muzzle ai 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 rapaz tem o cara o cara aqui eu vou demorar a a reparar eu vou ter que recuar mano eu tô muito no aberto foi muito ruim ter estartado aqui vamos lá tá quietinho ai quietinho o que que tá demorando essa eternidade pra armar velho o que que tá acontecendo o que que tá acontecendo eu tô com eu tô com menos dois tripulantes também ai é fogo né nosso amiguinho morreu ali no canto eu preciso ficar esperta que é possível que tem um cara aqui caraca tamo perdendo as bandeiras tudo velho eu não vi mas eu vi que foi dali é mano tanque leve caça tanque e leve pronto mais um deixa eu saber onde eu tô onde não vi não vi mano o cara deve o cara deve ter disparado e se escondeu ele é foda hein hum ahahahah ai olha olha o tamanho desse buraco puta que pariu veio Que tanque roubado, mano Véio do céu Eu vou acabar morrendo de lado aqui, ó Tô muito exposto Eu não quero virar minha torre, cara Não quero virar minha torre nem pra olhar Vai matar também, não Vai, veio Cê tá doido, mano Que encrenca do caralho Como é que eu passo aqui agora nessa valeta Eu não posso subir O cara lá, ele me vê Pode correr Pode correr que eu tô indo Chama amiguinho Pode chamar seus amiguinho tudo aí pra me matar Pode chamar todos Eu também tenho Pode chamar Pode chamar seus amiguinhos Ah, não vai dar tempo Caraca, mano Que partida foi essa? Que coisa de doido, mano Matei quantos? Três alvo terrestre Três acertos críticos Dez acertos no total Cara Que partida doida, mano Pessoal, então eu vou encerrar o vídeo por aqui Já tá ficando bem grande Esse vídeo do War Thunder Eu queria só mostrar mesmo Como que funciona um pouquinho aqui Do IS, tá? É um tanque que, na minha opinião Vale muito a pena Não leva, tipo assim Se eu não joguei tão bem assim Não usei isso como julgamento Pro tanque ser ruim É um tanque muito bom Eu tenho várias partidas Que eu joguei em off Que eu não tava gravando Que eu joguei muito bem São partidas excelentes Claro que o War Thunder Tem muito disso Não é sempre que você pega Pra gravar alguma coisa Ou que você vai jogar bem Quem joga o War Thunder Há bastante tempo sabe disso As partidas são muito aleatórias Tem partidas que você joga muito bem Tem partidas que você joga muito mal Ontem mesmo eu joguei Uma partida de turns E eu fiz Eu matei 7 Não morri nenhuma vez Fiquei em primeiro na partida E fiz 150 mil de dinheiro Na partida Então tipo assim São coisas que, cara É coisa de War Thunder Isso é muito aleatório Eu vou ver se eu consigo Pegar um replay, tá? Ou gravar em off Uma partida aqui Só pra encerrar o vídeo, tá? Eu encerro aqui Que eu consegui achar uma partida legal Que eu coloco pra vocês aí Como extra, tá? Não vai ter comentário nem nada Vai ter só mesmo A partida, beleza? De todo modo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se possível Deixa aquele like Pra dar aquela moral Porque eu vou fortalecer dando o vídeo E no trampo que é feito aqui no canal Se você é novo aqui E não é inscrito ainda Se inscreve aí Forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus Valeu Falou E até mais E aí O que você está indo? O que você está indo? Vámonos! Vámonos! Centro-fíter! Vámonos! 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 Comida! Atenção para a televisão em Cripto! Atenção para a janela! A panela! Atenção! 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 We've captured most of the strategic zones. Ours are almost all in the distance. We've got a huge amount of good zones in the wreckage. Não, não, não! Música O que é isso? Atenção! 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 Atenção!